Música Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços Saber me acostumar Diz meu coração Pra não ver passar o tempo Tchau 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 Tchau